E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Aqui nos Estados Unidos, mal chegou o Halloween, que é agora no dia 31 de outubro Já começou a revenda de Natal Venha comigo e confira! A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL